Prezados amigos, o mundo está cada vez mais violento, né? Isso não é segredo para ninguém, todo mundo consegue perceber que a nossa sociedade está cada vez mais agressiva, mais violenta, isso é muito claro. Eu tenho uma teoria com relação a isso, do motivo pelo qual esse fenômeno tem acontecido aí nos dias correntes, vamos dizer assim. E eu acho que eu já contei essa teoria aqui de alguma outra forma, mas vou contar de novo. Eu acho que tem a ver com os despertadores, porque o despertador, antigamente, quando era garoto, era um aparelho, ele era um objeto, tinha o rádio relógio, o despertador, e tinha o despertador mesmo, que era um relógio metálico, chato, barulhento pra caralho, você te vê nos filmes, o cara pegava e jogava na parede, batia nele, né? Você já acordava e já extravasava com toda a sua raiva, né? Então o ser humano é isso, o ser humano é o único bicho que acorda com hora marcada, né? Ele tem hora pra acordar. Nenhum outro bicho tem hora pra acordar. Uma lombriga que vive no cu de um ribeirinha, por exemplo, ela não acorda na hora que o ribeirinha acorda lá, ela acorda na hora que ela quiser, né? E dá aquela cosquinha, o ribeirinha às vezes tá numa situação aí, até numa atividade ribeirinha, numa atividade profissional dos ribeirinhas, não sei qual é, e dá aquela cosquinha, o cara, opa! Por quê? Porque acordou a lombriga que tá no cu dele. Não tem muito isso. O único bicho que é pior, o ser humano é pior do que é uma lombriga que vive no cu de um ribeirinha. Ou um caiçara, né? Ele tem hora pra acordar, a lombriga não tem. Mas quando você acordava e tinha um rádio relógio ou despertador, você já extravasava toda a sua raiva, toda a sua frustração. Batia no despertador, jogava na parede, né? Aí depois criava um snooze. Mas era chato pra caralho, porque você já tava pegando o som de novo, vinha aquela barulheira, né? Aí você dava de novo no snooze, chegava atrasado no trabalho. Mas pelo menos você... Saía alguma coisa de dentro de você, alguma raiva de dentro de você. Agora não tem mais isso. Agora você faz assim no celular, né? Porra, hoje mesmo, eu cheguei atrasado no trabalho. Acordei, tava o despertador no meu celular, eu passei o dedo, peguei uma bituca, uma guimba de charuto, acendi, botei uma meia e falei, eu acho que chego por hoje. Já tava cansado demais. Falei, porra, não dá. Aí fui com uma meia só pro trabalho também. A outra meia eu não calcei, passei só o sapato, porque Chuchuca Guedes me fodeu, né? Eu tava esperando o fundo de garantia, pra dar uma aliviada, pra não ficar sem trabalhar um tempo. Mas, tô de luto. Eu ainda tô... Por isso que eu fiquei tanto tempo fora do mundo midiático. Eu tô de luto pela não liberação do fundo de garantia. Eu não aceito isso. Mas também me perdi do que eu tava falando. Ah, aí o que acontece? O cara fica nervoso, vai, briga na fila do... Pra comprar o pão na padaria, briga no trânsito, porque ele não extravasou a sua irritação no despertador ao acordar. Entendeu? Então tem que voltar os despertadores tradicionais, pra gente diminuir a violência no mundo. E tem que liberar o fundo de garantia também, Chuchuca. Porra! Eu tava contando com você, velho. Não é possível. Quando o nosso amigo lá, o... O Semi Joia, né? O Semi Joia Chuveirinho, o tal do Duchinha, conhecido como Duchinha, ministro Duchinha, falou um negócio de 500 reais, eu falei, iiii... Será que é possível que o Semi Joia tá falando a verdade? Mas ainda confiava. Falei, não, mas quem manda mesmo é a Chuchuca. Aí, velho, quando o Chuchuca falou, eu... Porra, eu fiquei arrasado. E... Fiquei na cama arrasado pela não liberação. Absurdo! Mas não era nem isso que eu ia falar, cara. Eu recebi os presentes aqui do meu querido amigo Johan Lager. Mandou uma porrada de coisa foda. Mostrarei aqui para os senhores. Uma por uma. Só uma coisa que eu comi, cheguei bêbado uma noite, tava com fome e comi. Que era um daqueles Doritos Rainbow, com arco-íris e tal. Mas que voltou de novo, né? Já tinha uma... Já teve alguns lançamentos e voltou agora novamente. É... Vou começar pelo melhor. Pelo menos eu achei foda. Olha que legal, cara. Uma estatuazinha do Scooby-Doo. Eu sou fã do Scooby-Doo, velho. Eu sou apaixonado pelo personagem. É o meu desenho da Hanna-Barbera favorito. Disparado. Eu tenho outra parada do Scooby-Doo. Depois eu mostro, se eu tiver saco. Faço mais um vlog, se não... Só quando voltar a... O comichão, né? Fiquei foda. Não vou usar aqui nessa casa, porque eu tô de mudança. Vou levar pra casa dos meus pais. E vou... E vou deixar como decoração pra mim. Olha só. Um Hot Wheels do Batman. Só que esse é cinza, velho. Entendeu? É o Batman Filha da Foda. O Batman clássico, né? Eu gostei. Esse é o meu Batman. Batman pra mim é Adel West. Zorro, Dian Williams. Hulk, Lou Ferrino. Super-homem, Christopher Reeves. Foda. Adorei. E melhor ainda. O quase tão bom quanto. Olha que foda. É isso que... Isso aqui, cara. É medalha... Tira dentes pro cara que inventou isso. O cara que sacou isso. Ó. Um Hot Wheels. Fusion. Que é o Batmóvel. Nas cores da... 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 Máquina do Mistério. Porra, quem teve essa ideia, cara? Parabéns pra você, cara. Você é foda. Batman Brave. In the Bowl. E Scooby-Doo. Porque ele teve nada. Teve uma época que o Batman tinha... Encontrou que eu atorava o Scooby-Doo. Não sei se foi no episódio do Batman ou do Scooby-Doo. Mas eu lembro claramente. Eu adorava aquilo lá. O Scooby-Doo, bicho. Tem tanta possibilidade. Você podia ter um pacote de biscoito. Eu já falei sobre isso também. Eu vi ele falando as mesmas coisas. O Scooby-Snack. Não tem o Scooby-Snack? Por que não um pacote de biscoito, cara? Comestível para seres humanos e cachorros. Aí era a fusão da fusão, bicho. Dos mundos. Você fazer o Scooby-Snack que... Sempre teve, né? A Velma, a Daphne. Quando elas queriam que o Scooby fizesse alguma coisa arriscada e ele tinha medo. Elas jogavam um biscoitinho para ele e um para o salsicha. E eles dividiam, né? Podia ter um biscoito feito para cachorros e humanos. De vários sabores. O pessoal não... Ouçam e aprendam, porra. E mais esse aqui que eu achei foda também. Ó. Ele mandou vários, cara, Hot Wheels. Eu gosto de Hot Wheels. Se for assim, saca? Sobre carrinhos do cinema, da cultura pop. Carro pelo carro, não. Mas esses carros. Porra, esse aqui é o DeLorean de Volta para o Futuro, cara. Não tem carro mais legal que o DeLorean. Né? Só o Batmóvel e a máquina do Mistério. Outra parada que ele mandou para mim. Um Smurf. Desses que acorda e anda. Eu lembro quando eu era criança, tinha um Snoopy. Assim, exatamente assim. Ele está parecido com esse que está no McDonald's agora. Está vendendo no McDonald's. Tinha um Snoopy à corda. Mas eu vendia em loja, né? E eu lembro que eu era louco para ter um, cara. Mas minha mãe nunca comprou. Eu cheguei a sonhar. Eu lembro criança sonhando que eu pegava um Snoopy. Eu ganhava. E acordava e não tinha. Tipo, sei lá, seis anos. E eu ainda pensei assim comigo. Da próxima vez eu vou segurar o Snoopy. E aí quando eu acordar ele vai estar na minha mão. Olha que foda, cara. Está até com cheiro ainda. As balas ele deve ter comido, né? Mas ele sabe que eu gosto de latinha para caralho. Uma latinha do... Cogumelinho do Toad, né? Da Nintendo. Muito bonito, cara. Vou guardar remédios. Olha que legal também. É muita coisa, cara. Eu adoro esses formatos de quadrinhos diferentes. É uma tirinha. E o cara teve a sacada de... Porque tirinha é um negócio difícil de você publicar em coletânea. Porque como o formato é assim, ou você publica ela horizontal, ou você tem que fazer o corte, né? Colocar dois quadrinhos e colocar o terceiro aqui. Aí você quebra o ritmo, né? Então o cara foi inteligente. Esse Estevão Ribeiro eu não conheço. Ele botou uma tirinha. Fica relativamente barato e fácil e gostoso de ler, né? Porque fica nesse formato... Respeitando o formato original da... Da tira em quadrinho. Achei bem... Nunca tinha visto uma assim. Já tinha visto aqueles que é... São... É... Como se fosse um caderno. Uma caderneta, né? Mas assim, desse tipo eu nunca tinha visto. Olha! Neil Gaiman. Aqui no final. Falou alguma coisa sobre esse cara. Deve ser muito bom, né? Foda! Adorei! Ah! Olha aí! Ganhei o Capitão América. Eu tava querendo. Era o que eu queria. Capitão. O Hulk. Eu tenho o Hulk, o Thanos e o... E o... Qual o outro? E o Homem de Ferro. Aí agora vem o Capitão. Aí pra mim satisfez. Era esses que eu queria. Eu nem queria tanto o Thanos. Eu tenho... Mas eu queria mais o Thanos porque ele é bonito. O bonequinho. Mas o Hulk, o Capitão e o Homem de Ferro. É demais, né? Bem legal. Ganhei esta borracha do Mickey em 90 anos. Que eu ainda estou muito empolgado com os 90 anos do Mickey. Mas essa eu não vou abrir, cara. Eu vou guardar de recordação. Porque é um momento histórico, né? 90 anos de um personagem, porra. 1919, cara. Meu avô nasceu em 1918. Tinha um ano. Quando criaram o Mickey. Essa daqui é uma revista que eu adorei. Histórica. Ele mandou pra mim. Celebrando 80 anos da criação do Pato Donald. Cinco anos atrás. O Pato Donald está fazendo 85 agora, né? Ah, olha. Daqui a pouco eu mostro o motivo disso. Essa jibobinha. E aqui os 80 anos do querido Pato Donald. Colocaram aqui um desenho especial. Ele com o Cristo Redentor e tal. Uma pena que é quadril italiano, né? Bom e velho quadril italiano. E a coisa que a Abril sempre fez muito bem. Que é jornalismo. Eles tinham todo esse cuidado, né? Eu sempre falei isso, cara. O Brasil tinha que ter um documentário. Um livro. Um documentário em DVD, alguma coisa. Sobre os quadrinhos diesel do Brasil. Porque foi uma história tão bonita. Tão rica, né? Que tinha que ter. Tinha que ser contada essa história. Muitos já se foram. A lei natural da vida. E a Abril perdeu essa oportunidade. Chegou a ter um, inclusive. Tinha MTV. Tinha recursos midiáticos pra fazer, né? E aí, ele me deu essa revista aqui. Ele é um pouco antes, alguns anos antes. Foi criado pelo Giovanni Batista Carpi, se eu não me engano. E o Guido Martina. Acho que é isso. Eles criaram o Super Pato lá na Itália. E aí um cara, acho que foi o Jorge Cato, trouxe uma ilustração do Peninha vestido de super-herói. Eu nunca vi essa ilustração. Eu só li sobre. Era uma coisa que a Abril podia ter feito. Mostrado pra... A história dos quadrinhos diesel e tal. E mostraram a ilustração que originou, né? E aí os caras, o Edgar, o Seidenberg e o Herrero, pensaram, pô, vamos fazer um personagem com o Peninha. O Peninha é muito querido, no Brasil e na Itália. Acho que são os dois países onde ele é mais... Mais bem-sucedido, vamos dizer assim, né? Nos outros países ele não é tão querido. Nos próprios Estados Unidos ele não é tão querido assim. E aí com a ilustração do Carpi, os caras criaram o Moçelho Vermelho. Depois deu origem o Moçelho Verde. Toda uma história, né? Eu não sei se... Eu queria saber. É por isso que eu digo. Falta um pouco, né? Faltava um documentário, um livro sobre... O que deu na cabeça do Carpi? Ele tinha feito o Super Pato e ele falou, porra, vamos fazer toda a família super-heróica? Ou foi só por acaso ele tava esboçando lá, rascunhando? Porque ele não tá como co-autor, mas o pessoal dá o crédito. Fala, não, foi inspirado no desenho do Carpi, o Moçelho Vermelho. Mas quem criou a concepção do personagem foi esse cara aqui. Tá vivo, continua desenhando, né? Esse é um personagem dele. É de Gary Hero. E o Sineberg, já falecido, fez muita coisa pro quadrinho de Disney, muita coisa. E não é tão conhecido, infelizmente, né? Aí aqui tem a história, acho que é a primeira história do Moçelho. Quem é o Moçelho Vermelho, é isso? Tem várias, nossa, tem várias aqui. É uma... Ah, tá. Moçelho Vermelho, 40 anos, a origem. As primeiras aventuras. É isso aí. Tem as primeiras aventuras do Moçelho. Realmente, espero que ele tenha uma outra edição, né? Ou ele me deu essa. E ficou sem... Tinha super pateta. Nunca gostei muito de super pateta. Eu gostava da ideia dele. De... De... Ter os amendoins e tal. E eu gostava dessa ciroula. Eu sempre quis ter uma ciroula dessa de... De... Ele é filme de cowboy, né? Os caras com essa ciroula. Tinha tanta coisa boa, cara, nos Estados Unidos, dizem, do Brasa, dos... Porra. E aí, pra fechar, ele mandou também esse daqui pra mim, ó. Os detetives. Que é... Eu sempre quis ser detetive particular, né? E aqui são vários. Você sabe que o Mickey, ele é uma das grandes... Vamos dizer assim, das grandes linhas de... De histórias do Mickey. É sobre detetive. O próprio... Zé Carioca tinha também, né? Zé Carioca e Nestor, agência moleza. Sempre foi uma sacada nos quadrinhos. Eu sempre botava um cara pra trabalhar numa coisa como detetive. Porque gera situações engraçadas, né? Foda. Cara, adorei esses presentes. Muito obrigado pro meu querido amigo, Johan Lager. Que eu fiquei felizão, cara. Adoro receber quadrinho, bonequinho. Porra, é tudo que eu... Tudo que eu mais gosto, né? E queria o meu fundo de garantia, mas... Tchutchuca e nosso amigo... Semijóia... Semijóia chudeirinho. Não permitiu. Lamentavelmente. Abraços. Tchau. Tchau.